Então, qual é a palavra mais dita no mundo? Amor? Paz? Sim? Não? Por favor? E qual é a palavra que mais se escuta ao redor do planeta? Eu? 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 Conforme pesquisas feitas em companhias de telefonia, a palavra mais pronunciada no mundo é EU. O que isso significa? Essa circunstância evidencia que a natureza humana está frequentemente concentrada em si mesma. É claro que somos protagonistas das nossas narrativas, cada um com uma visão bem singular. Só eu sou eu. Só eu sei como eu sou. E eu sou só como eu sei. Somos pequenas fagulhas, pontos esparsos no ventilador da história, prontos para serem dispersos na poeira da vida. Porque eu sou só um ponto. Um pó na imensidão. Imagine sete. Sete bilhões de EUs espalhados pelo mundo. Tantas almas diferentes. De certa forma, somos espectadores de nossas próprias vidas. Observadores das pequenas ações e decisões que tomamos a cada dia. A pessoa com quem iremos passar a maior parte do tempo nesse mundo somos nós mesmos. Esse papel de observador interior que nos acompanha enquanto vivemos pode ser desafiador. Especialmente se você tende a ser severo consigo mesmo. Mas que tal? Que tal ao invés disso encontrar encanto em sua própria essência, sentindo um verdadeiro prazer na pessoa que você é? E se, não importando onde estiver, você pudesse pausar e admirar a imagem que se reflete diante de você? Existe uma forma de energia, de poder, de encantamento em se surpreender consigo mesmo. Em perceber suas próprias profundezas, aceitá-las de maneira plena. Ao proporcionar a si mesmo esse acolhimento e conforto, por ser exatamente quem você é, você estabelece um refúgio eterno. É nesse espaço que reside a criança interior de cada um de nós. Ao alcançar essa autoaceitação, você passa a se ver como uma presença constante em sua vida, de uma forma completamente nova. Ao alcançar essa autoaceitação, você passa a se ver como uma presença.